Riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Tal homem, apesar de conquistar tudo, acabou sendo pego e conquistado à morte. Mas antes de morrer, desferiu as seguintes palavras que foram enviadas para todo mundo. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Isto inspirou muitos a se tornarem piratas e buscar os seus sonhos. Em busca do grande tesouro, em busca do One Piece. A complexidade, por trás desta épica frase, esconde nas suas entrelinhas um desejo, uma vontade, jogada ao vento para ser herdada pela próxima geração. Roger conquistou tudo quando vivo? Sim, mas uma coisa ele escapou. Não por sua incompetência ou falta de vontade. Existe algo que Roger não conquistou e isto aconteceu por ele estar no tempo errado. Não era seu momento e Roger entendeu, junto de seus piratas, que um dia alguém iria superá-los. A pessoa que chegasse no momento certo e fizesse, o que nem mesmo Roger foi capaz. Roger sabia que o futuro rei dos piratas realmente conquistaria tudo nesse mundo. Mas ele não tinha tempo, estava morrendo. Com isso, teve uma ideia silenciosa. Incendiar uma nova era onde aquele que o superaria iria surgir e com sua execução ele o fez. Esse foi um plano silencioso de Roger e não foi combinado. Mas, e se os seus piratas silenciosamente também tinham seus próprios planos, mesmo sem o seu capitão? Por que temos um pirata, Roger, em cada ponto estratégico do mundo do One Piece? Quer saber qual é a última missão dos piratas, Roger? Estou se ligando para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo para vocês de qual a última missão dos piratas, Roger. Porque estrategicamente em cada ponto do mundo do One Piece, temos um membro desta icônica tripulação aguardando a passagem da nova era da pirataria. Assiste até o fim, é um vídeo muito legal. Acima de tudo, eu espero que você se divirta. E claro, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escrita o Mano Galático, já sabe, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o último plano da tripulação de Roger. 24 anos antes da história atual, Gold Roger foi condenado à morte e executado em Lobital. Sabemos que Roger tinha uma doença que não podia ser curada. E ele havia adquirido tudo o que desejava depois de explorar completamente a Grand Line, incluindo a ilha final, Left Tail. Perto do fim da sua vida, Roger dissolveu os piratas Rogers antes de sua execução. E assim, chegava o fim da sua jornada e a de seus companheiros. Ou pelo menos, é o que pensamos. Talvez uma última aventura inacabada ainda esteja em curso nesse momento. Como Roger disse a Rayleigh, ele não morreria parceiro. Os piratas Rogers foram os únicos piratas que exploraram com sucesso a ilha final chamada Left Tail. Na ilha, eles encontraram um tesouro deixado 800 anos atrás por Joy Boy. E aprenderam a verdade por trás do século perdido. Armas ancestrais e o significado do D. Sabemos que os piratas Rogers descobriram a verdade, mas não agiram de acordo. Roger estava com uma doença terminal e não importava o que estivesse inscrito no rio poliglife, ele não estava em condições de agir. O maior inimigo de Roger não foi Zebeck, Barba Branca, Chique, o Leão Dourado ou Garpe, o herói. O maior inimigo de Roger é o insuperável tempo. E tempo para algo grandioso era o que Roger precisava e não tinha. Eles chegaram cedo demais. Não porque não há nada em Left Tail. E é por isso que Rayleigh afirma que sabe tudo o que aconteceu no mundo, incluindo sobre o século perdido. Eles descobriram diversas coisas. Isso inclui o fato de que para cumprir a vontade do mundo, eles chegaram cedo. E alguém, algum dia, viria a cumprir o destino. Alguns se perguntam por que Tolkien não enviou Roger ao futuro para ele vislumbrar o que lhe faltou em sua jornada. Porque Roger era parte de um esquema muito maior. Se ele fosse ao futuro, uma nova era não nasceria e o mundo seria diferente. Um vácuo de 25 anos, tanto sem Roger quanto a pior geração, só faria aumentar mais ainda as gavinhas do governo mundial e mais ainda o poder da vontade de Zebeck que ainda vivia em seus remanescentes. E claro, naqueles que espreitam nas sombras. Roger escolheu a melhor forma de continuar vivo. Afinal, só morre quem é esquecido. Eles precisavam de um certo evento que inspiraria uma nova geração de piratas que acabaria resultando em um sucessor adequado. Tudo isto resultou em Roger se entregando e proclamando que havia deixado todo o seu tesouro durante a sua execução pública. Roger sabia que iria morrer. Então ele se certificou que sua morte não fosse em vão. Meus tesouros e riquezas deixei tudo naquele lugar. Esse plano de Roger foi espontâneo de sua parte. Mas é possível que alguns membros centrais dos piratas Roger estejam ativamente perseguindo esta missão final ainda e buscando a pessoa certa. A pessoa que Roger espera. Parte desse grande plano final da tripulação do Roger é buscar a pessoa certa e fazer com que ela chegue no tempo certo. Eles são os guardiões da nova era. Todos nós sabemos que não importa o que esteja escrito no Rio Poneglyph. Algumas pessoas só agirão por egoísmo. Como Barba Negra. E esta pode ser a razão central pela qual Barba Branca afirmou claramente que Barba Negra não era a pessoa que Roger estava esperando. Era necessário que os piratas Roger encontrassem a pessoa certa. E é provável que nenhum pirata capaz durante sua época fosse adequado para o trabalho. Eles não iriam interferir. E quem quisesse ir sim para a última ilha nessa jornada que Roger inspirou. Mas poderiam tentar garantir de encontrar, testar e orientar a pessoa certa. Por mais que se chegue na última ilha. Se não for a pessoa carregando 800 anos de história nas costas. Nada irá mudar. O que reforça bem isso é. Após os piratas Roger voltarem de Laugh Tale. Shanks e Buggy se encontram com o resto da sua tripulação. Já que não foram com seu capitão. Shanks faz muitas perguntas a Roger sobre a viagem. Então Shanks chorou ao ouvir a resposta de Roger. Mas qual seria esta mensagem de Roger que fez um jovem Shanks cair em prantos? É possível que Shanks perguntou a Roger se ele um dia poderia ir a Laugh Tale com sua própria tripulação no futuro. E a resposta de Roger é que o próximo Rei Pirata só pode ser aquele com a vontade dos dele. É por isso que Shanks chora. Ele sabe que nunca vai superar Roger. Não importa o quão forte ou quão longe ele vá. Esta também é a grande razão pela qual Shanks nunca foi a Laugh Tale ou perseguiu o título Rei Pirata atualmente. Mesmo sabendo o caminho para a última ilha conquistando os Rhodes Porniglifes. Shanks entende que ele nunca se tornará o Rei Pirata. No início da série Luffy disse a Shanks que iria superá-lo. Shanks respondeu. Oh você vai nos ultrapassar? E esta resposta parecia simplesmente uma piada vinda de Shanks. Mas agora sabemos que é uma resposta bem honesta. Naquela época Shanks sabia que Luffy tinha sim algo que era necessário para superar Roger. E fazer algo que Shanks nunca poderia fazer. É também por isso que ele confiou o chapéu de palha a Luffy. Ele aposta tudo no Luffy. Joga fora o seu sonho de infância assumindo sua parte silenciosa de ser o último guardião de Laugh Tale. Sua espada Griffon é uma dica disso. Os grifos são conhecidos por serem guardiões dos tesouros. Então percebam como a última missão se inicia. Essa pequena passagem entre Shanks e Roger. Shanks não poderia superar nunca o seu capitão. Então tentou garantir que aquele que o superasse fosse a pessoa certa. Sabemos que Shanks fundou sua própria tripulação de piratas e subiu ao poder e se tornou um pirata muito conhecido. Shanks viajou pelo mundo e conheceu muitos lugares. Provavelmente conheceu também muitas pessoas. Sua jornada para o East Blue poderia ter sido a propósito de sim encontrar o sucessor de Roger. Quando ele conheceu o Luffy rapidamente ficou claro que ele tinha a força de vontade que Roger possuía. Shanks finalmente escolheu Luffy para ser a pessoa escolhida e completar a missão que Roger não podia. Luffy em sua jornada se depara com piratas Roger que testam sua força como Buggy. Que mesmo sem querer fazer parte do plano se envolve. Shanks em sua conversa com Barba Branca diz que ele e Buggy se separaram em Logital. E não à toa Luffy se encontra com os dois aprendizes de Roger nas primeiras léguas marítimas em que viaja pelo mar. Mais à frente Luffy chega no farol da montanha reversa onde encontra o médico Crocus que vale ressaltar estava no farol muito antes de ser recrutado por Roger. E ficou lá para cuidar da baleia Laboon até que uma promessa fosse cumprida com a volta dos piratas rumbar. Ou pelo menos com a volta da melodia que tocou a alma de Laboon. Crocus os orientou, contou sobre os Logpolls, a bússola do mundo de One Piece e mencionou sobre a última ilha que eles apontam. Roadstar, informação bem-vinda pois sem elas Luffy e seus piratas não percorreriam a Grand Line com sucesso. Já no meio da jornada temos a presença do Rei das Trevas, Rayleigh em Shabold. Especialmente com seu trabalho como mecânico de revestimento de navios. Definitivamente parece que ele usa isso para tentar descobrir talentos. Se forem dignos, histórias podem ser contadas. Shanks curiosamente passou por Shabold para visitar seu velho mestre. Ele contou sobre um garoto que tinha a mesma vontade de Roger. Ray esperou, parece que o D que Roger esperava finalmente surgia. Podemos ter mais piratas Roger no novo mundo. Sim, Scoper Gaban quem sabe pode ser um deles. Mas o que não muda é que na última ilha dos Logpolls o Guardião estará lá para testar se você é digno ou não de passar. Shanks é o início e o fim do último plano dos piratas Roger. Notem a importância do ruivo aqui. É possível que Shanks e seu chapéu de palha não seja apenas um símbolo que liga Luffy ao título de Rei dos Piratas. Mas também é um sinal para os outros membros do pirata Roger de que aquele que o carrega é a pessoa escolhida. E alguns dos membros dos piratas Roger possivelmente sim se estabeleceram em pontos estratégicos ao longo da Ground Line. Pontos pelos quais todos os grandes piratas teriam que passar para orientar o possível sucessor. A primeira pessoa a fazer isso foi Crocs na entrada da Ground Line e mais tarde encontrando Rei no meio da jornada em Shaboud. Rei treinou Luffy com o seu haki durante o time skip de dois anos e até mesmo ajudou Luffy na preparação para o novo mundo. Por causa disso, Rei é responsável por ajudar Luffy a dar mais um passo em sua jornada para se tornar o rei dos piratas e chegar à ilha final. E é possível que o rio Poleglyph contém informações sobre o governo mundial que viraria o mundo de cabeça para baixo e causaria uma guerra massiva contra os dragões celestiais e sua organização. O Rei Pirata pode se tornar o líder contra essas forças governantes e como Roger estava com uma doença terminal, ele não poderia começar isso sozinho. Mas decidiu dedicar sua tripulação a encontrar uma pessoa e uma tripulação pirata que fosse capaz de fazer isso. Luffy e o resto dos chapéus de palha podem. Sabemos que para cumprir a mensagem final de Joy Boy está fortemente implícito que é necessário que todas as armas antigas, ou pelo menos a existência de Poseidon que só aparece uma vez a cada 100 anos em uma princesa sereia. Assim quando os piratas Roger chegaram a Left Tail, eles só puderam rir, tanto da história quanto de sua impotência em afetá-la devido a doença de Roger. Dois reis nascerão e se encontrarão, um é Shiraoshi e o outro é provavelmente Luffy, já que o segundo deve vir de um mar distante, ou seja, não é da Grand Lining. Roger continua a dividir os piratas Roger e se transformar a fim de iniciar uma nova era de pirataria que com sorte atrairá o futuro rei dos piratas para os mares. Oden decide abrir as fronteiras de Wano para cumprir outro pré-requisito que eles aprenderam com a história antiga. E é por isso que o Rey diz que eles estão à frente de seu tempo, porque eles chegaram 25 anos mais cedo e Luffy pode ter outro entendimento da história contada na última ilha. Os piratas Roger presenciaram o futuro, os chapéus de palha irão ver o presente. Esse é o último plano dos piratas Roger e certamente eles estarão presentes sim no momento certo, quando One Piece for por fim encontrado e o mundo virar de cabeça para baixo. Talvez com o Rey navegando uma última vez ao lado de seus velhos companheiros no Ouro Jackson para contemplar o que Luffy entendeu na última ilha. O tesouro One Piece ainda é um mistério, mas o entendimento desta grande mensagem é real. Luffy vai entender que o mundo precisa de um novo amanhecer. Amanhecer, quantos anos se passaram desde o século perdido, o período que foi apagado para as trevas, por volta de 800 anos. E quando aquele carregando os 800 anos de história e escuridão surgir, o sol nascerá novamente. Com o homem de nome de Cavalgando a Onda de uma Nova Era. Afinal, existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E é isso, esse é o último plano dos Piratas Roger. Se assegurar que aquele que vai chegar na última ilha é o que vai de fato cumprir a vontade de Joy Boy, a vontade de Roger e a vontade dos D. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertiram. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, para eles darem uma olhada também. Muito obrigado se você chegou até aqui. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui!